Nas ruas, alimentos vendidos sem as mínimas condições de higiene. Nesse flagrante, vísceras de bois comercializadas em um carrinho de madeira. Ao lado, um cachorro revira o lixo. Na garupa de uma moto, este homem transporta uma grande quantidade de carne. Perto dali, o vendedor de peixe coloca as mãos no dinheiro. Na barraca, sem proteção, o caminho está livre para moscas. Nesse outro ponto, a vendedora corta a carne e afasta os insetos de forma improvisada. Aqui, a venda de carne é feita perto de pombos. O vendedor oferece carne para o cachorro. O animal cheira e a mesma carne é colocada na mesa e, em seguida, cortada.